Brother! Nossa, essa foi bonita, hein? O pau quebrou, meu amigo, e o pau quebrou pro lado de ninguém mais, ninguém menos, que Bruno Gagas. Ai, Brasil! É, o Gil da Batavo, né? A Marvela partiu pra cima dele com tudo nesse jogo da Discordia e falou muito... Olha, nossa, ela pegou baixo nele ali e derrubou ele na rasteira, porque ela criticou várias coisas do jogo do Bruno, né? Dentre umas coisas e outras, botou ali a plaquinha de insuportável nele e falou que ele não faz nada no jogo além de dançar, acha que ele tinha que estar no jogo dos famosos, na dança dos famosos, que ele não se entrega no jogo... Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. É isso. Inclusive, ela falou que ele age com frases prontas, que ele só fala frase pronta porque ele quer virar meme e etc. E ela falou aí que... Se defendeu, na verdade, do que ele falava, que ela só dormia, que ele falou que ele era querido por todo mundo que participava do jogo, que ela não via isso porque ela só tava dormindo o tempo inteiro. Então ficou ele atacando ela dessa forma e ela respondendo ele, né? Assim, bem mais pesado. Foi a primeira vez que eu vi ela sendo um pouquinho mais enérgica ali, mas pegou. Pegou e eu acho que o Bruno Gaga deve ter saído meio tonto depois desse nocaute aí. É, mas vocês acham que ele quer fazer meme, produção? Vocês acham que o Bruno Gaga quer fazer meme? Que ele quer ser meme? Como é sacanagem? Vocês acham que ele quer ser meme? Não, imagina. Imagina se ele quisesse, né? Acho que assim, ele é uma tentativa muito frustrada de ser o Judo Vigor, né? A gente já viu que não deu certo com o Vini. Então a Globo meio que padronizou pessoas que são populares. Tivemos a Juliette da Shopee ano passado, né? Esse ano também a Larissa tá fazendo papel, tentando fazer o papel de Juliette. Colocaram a Marília também pra tentar fazer um papel de Juliette. Não deu certo. Gente, tem que investir em pessoas de verdade. É aquilo que a gente sempre fala antes de começar o BBB. Pega 20 pessoas que estão devendo no Serasa. Coloca lá, pra brigar por um milhão e meio. Gente que pegou dinheiro com a Giota. Brasileiro que realmente precisa... Porque assim, gente, o BBB... Coloca 20 pessoas que devem pro a Giota e o a Giota lá dentro. É, aí... Aí que ia ser bom. Aí ia ser perigoso, né? Bruno Gaga, então, foi detonado pela Mávila ontem. Ela não errou em absolutamente nada. O que ela falou, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que assim, ela foi muito coesa em ter falado... Falo que ele realmente é forçado. Que ele tem ali as frases dele que são prontas pra tentar mitar, pra tentar ser meme. Coisa que não tá colando muito aqui fora. Ele não é um dos favoritos ainda. Não sei se vai virar o jogo pro lado dele, né? Só que esse jeito muito caricato que ele às vezes quer colocar, tá mais prejudicando ele do que ajudando. E ele é muito apagado, né? Falta um carisma, né? Nele, às vezes. Mas isso assim, não é um problema, porque é óbvio que ninguém é obrigado a nascer carismático. Mas assim, pro que ele prometeu, principalmente na chamada dele, eu acho que ele é muito apagado no jogo. Talvez seja que a pessoa tá com vergonha, porque tem um monte de gente estranha, um monte de câmera olhando pra ele. Talvez seja isso. Mas ao mesmo tempo, não dá pra ele tentar se vender como uma pessoa que... Ah, eu sou a alegria da festa. Eu sou a pessoa mais alegre da casa e sei lá o que. Como ele falou ontem nessa defesa que ele fez da Marvel, né? Falou que a culpa era da Marvel que não o via porque ela tava dormindo. Então assim... Amigo... É difícil, mas é a vida, né? Não dá pra defender, né? Não dá pra defender.